A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Não há nada igual, não há nada melhor, há que se comparar a esperança viva Tua presença Eu trovei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha de ir Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Esse é um momento especial da graça de Deus A gente pode se encontrar já logo nos primeiros minutos de um novo dia Na primeira hora de um novo dia que tá só começando Quantos estão passando por grandes tribulações, grandes sofrimentos Quantas preocupações nos nossos corações, né? E você que tá em casa precisando de uma palavra de conforto E você que tá em casa precisando de uma boa inspiração Eu vou começar orientando alguém que me escreveu E depois eu vou ao encontro da palavra de Deus E a palavra de Deus vai nos iluminar nessa madrugada Especial de bênçãos e de graças Senhor meu Deus, eu dou graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor Obrigado Senhor por tocar os corações que estão sendo agora restaurados, tocados Obrigado Senhor por colocar em pé novamente Esse alguém que havia desanimado E ouvindo essas palavras, esse coração sente aquecer-se Esse coração sente o bálsamo derramado As feridas estão sendo curadas Eu creio nisso Senhor E por isso eu tomo posse dessa bênção Obrigado Senhor Pela Tua bondade, pelo Teu amor Obrigado Senhor Obrigado Estou passando por um momento muito difícil com meu filho Ele se envolveu com um grupo de jovens que tem comportamentos e ideologias que me deixam preocupado Eu vejo que isso está influenciando ele negativamente Como faço para afastar essas pessoas dele? Não quero causar mais brigas entre nós Mário Mário É claro que eu entendo a sua preocupação Qual é o pai Que vai ficar sereno, tranquilo Vendo o filho indo por caminhos E caminhos que não são bons Só que Na história de Jesus A teste Chegou um momento onde O pai Vendo o seu filho Indo por um caminho errado Simplesmente Ficou à espera do filho Você não vai poder fazer as escolhas no lugar do seu filho Agora Em vez de se afastar diretamente Dessas pessoas E você lutando para que ele se afaste Talvez seja mais eficaz Você se aproximar desse filho Você tentar Chegar próximo dele Abrir os olhos dele Falar Conversar Dizer uma vez Não naquele momento em que você está tomado Pela apreensão Pelo nervosismo Mas no momento em que você está mais em paz E que você percebe Que ele também Está minimamente com o coração mais aberto Para ouvir você Mas para isso tem que pedir muito a luz do Espírito Santo Sabe Para que essa luz do Espírito Santo Venha sobre você Tragar a paz que o seu coração precisa A força que o seu coração precisa Você tem passado Quem sabe Por grandes tribulações E as tribulações Muitas vezes Não são só pelos problemas Que você tem que enfrentar Mas pelas adversidades Daqueles que estão próximos a você E você sofre igualmente A dor de um filho É a dor que você sente No coração, na alma O desânimo de um filho A depressão de um filho O insucesso de um filho É como se fosse seu E você sente na alma Essa mesma dor Eu estou falando de você que é pai Mas eu poderia falar igualmente Para você que é mãe A sua sensibilidade De perceber que Tem coisas Que você só sente na alma E você não consegue fazer Absolutamente nada Eu peço por você Eu peço pelo seu filho Pela sua filha Existe uma oração Que é o terço E essa oração Tem me ajudado muito E eu fiz inclusive Uma adaptação do terço Com uma oração simples Que eu tenho chamado De terço de Nossa Senhora Do abraço Eu quero você rezando comigo E juntos pedindo Pelos nossos filhos Pelos nossos netos Pelas nossas crianças Pelos adultos E que nos sentimos Corresponsáveis Rezemos juntos Esse é um momento Muito especial De bênçãos De graças E eu tenho certeza Que O seu coração Se une ao coração De Deus Regis A si Regis Eu estou rezando Com você Por você Enviado de Deus Da Alcides Nesse exato momento Eu busquei o acalanto E uma resposta De Deus Para a minha vida E você foi o mensageiro Glória a ti Senhor Senhor da minha vida Eu busquei E encontrei O que precisava ouvir Nesse momento Gratidão Senhor Por tudo Amém Claro que eu vou rezar Por você E pela sua família Já vi família linda Dani Estou aqui Por saúde física Mental Minha De toda a minha família Em especial Pelo meu filho Gabriel Gabriel Henrique São Bento Rogai por nós A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira de Satanás É mal que tu me aconselhas Bebe tu mesmo Os teus venenos Emídea Pode contar comigo Hoje me deparei Com o seu Instagram Eu tenho certeza Que foi Deus Eu estou passando Por uma situação Financeira muito difícil Precisando de suas orações Eu tenho uns débitos Que contraí No meu cartão de crédito No qual usei Para fazer meus exames De rotina E descobri Que eu estou com um nódulo No seio esquerdo Emídea Emídea Eu rezo por você Pela sua situação Financeira Pela sua saúde Você vai sentir Você vai sentir uma paz E uma força Para enfrentar Daqui a pouco tempo Você vai entrar em contato E vai falar Teve um momento Em que eu precisava muito E o Brasil rezou por mim Eu coloco o Brasil Rezando por você Cíntia Eu sei que você Está precisando de oração Peço oração Que Deus cure A minha filha Jussara Da depressão Que ela volte a trabalhar Cíntia Estou rezando Pela Jussara Suelen Você não está sozinha A Suelen me escreveu E disse assim Eu preciso muito de oração Pois ando enfrentando Momentos delicados No meu relacionamento Perdi minha mãe Dalsitz Estou enlutada Suelen E eu estou aqui Para colocar o Brasil Rezando por você Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Eu tenho uma imagem Linda aqui De Nossa Senhora Desatadora Todos nós Eu quero que Você peça A Nossa Senhora Que desate Os nós Da sua vida Aquele problema Que parece Que não tem solução Aquela luta Aquela luta que parece Ser gigantesca Hoje Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Hoje é dia de vitória E eu tomo posse O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E a terceira E a terceira Ave Maria Dizendo a Nossa Senhora Desata os nós Da minha vida Traz a paz Que eu preciso A fortaleza Nos meus momentos Difíceis Me dá colo Mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu tive depressão profunda Então a minha vida Ela paralisou Foram seis internações Tomei muitos medicamentos Também fiz aquele tratamento Chamado eletroconvulsoterapia Nada fazia eu melhorar Pra que hoje eu estivesse bem Foi todo um conjunto Foi um pouco a medicina Um pouco os medicamentos Porém principalmente A oração A minha oração A oração da minha família Minha mãe sempre acompanhou A Rede Vida E ela sempre Colocava as orações Programa do Dalsídeas Com aquele abraço Maravilhoso A Rede Vida É importante nesse processo Porque nos auxiliou Nos momentos de fraqueza E desânimo Com uma palavra de ânimo De sabedoria A fé vem Através da TV Deve haver Um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais Que uma lembrança Sem a luz Que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar O caminho Da esperança Obrigado viu Por você que Me estende as mãos Me conta um pouquinho Das coisas que está vivendo Me fala Das suas dores Me pede oração Isso tudo demonstra A confiança que você tem Em Deus E que essa confiança Em Deus Você se utiliza Inclusive de um programa Como esse Para fortalecer A sua fé Obrigado pela confiança Que você tem também E indiretamente Em nós Em cada um de nós Obrigado gente Tem gente que agora Gostaria de fazer parte Dessa nossa família Venha se tornar Benfeitor Dessa obra 0 operadora 11 42 00 80 80 Eu tenho aqui Uma lista Com os novos Benfeitores Alguns benfeitores Que chegaram Nessas últimas horas Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado E eu quero agradecer Regina Hilton Isabel Rosângela Terezinha Maria Marcílio Obrigado gente De coração Muito obrigado Eu quero agradecer Eu quero agradecer Também A Enivan Fabiana Pedrina Jovelina Oderval Sirlei Nilva Maria Aparecida Rosenilda Maria de Fátima Maria do Socorro Zelina Que Deus abençoe Todos vocês Obrigado Se você sente No coração O desejo De agora Ligar pra mim 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você Sente vontade De fazer uma doação Pra esse nosso projeto Volta a dizer Eu não quero nada Pra mim Não tenho direito A nada seu Mas Se você quer me ajudar A manter esse programa No ar Então Eu preciso da sua Ajuda sim Porque Nós temos profissionais Espalhados por esse Brasil todo Nós temos equipamentos Que nós precisamos E esses equipamentos Eles são fundamentais Tem satélite Trabalhando pra nós agora Então fazer um programa Como esse E colocar esse programa Assim para todo o Brasil Envolve um movimento Muito grande Inclusive de pessoas Trabalhando Pra que a gente possa Levar adiante Essa missão Se você quer Contribuir Quer colaborar Com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou então A chave PIX E através dessa chave PIX Você pode fazer a sua doação Tá Então a chave PIX é 11 970 61 0457 É dessa forma Que você participa Junto com a gente E que você vem fazer parte Desse grande movimento Que tem Transformado Mudado A vida de uma multidão Por esse Brasil afora Vai lá Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez Eu falei Vai chegar o momento que eu vou trazer a palavra de Deus para te inspirar A palavra de Deus de hoje É do livro do Eclesiástico Capítulo 3 Honra teu pai Honra tua mãe Busque ser bom Que esse texto da palavra de Deus Seja a resposta Para alguém que nessa madrugada Está buscando Uma palavra de inspiração Vai lá Eu vou Ler a palavra de Deus Mas antes eu queria começar com a palavra Do bom Papa Francisco Nós erramos Diz ele Quando nos consideramos justos Nós erramos Diz o Papa Francisco Quando pensamos que os maus São os outros Julgamos-nos bons Porque sozinhos Sem a ajuda de Deus E é bom Não sabemos vencer o mal Palavra do Papa Francisco Gente Eu fui lendo a palavra de Deus No livro do Eclesiástico E eu fui encontrando Como é que a gente faz Para ser uma pessoa boa Deus honra O pai Nos filhos E confirma sobre eles A autoridade da mãe Por isso filho Honre seu pai Você vai alcançar O perdão dos seus pecados Evite cometer pecados Se coloque Em oração Todos os dias Respeite a sua mãe Porque quem respeita a mãe Ajunta tesouros Honra pai Honra mãe No momento que você se colocar em oração Se o seu coração honra pai e mãe Você vai ter Uma vida plena filho E ampare o seu pai Na velhice Ampare a sua mãe Na velhice Nos dias de sua vida Você nunca será esquecido Por Deus A caridade feita A um pai Não será esquecida Sabe gente Unindo esse texto bíblico Do livro do Eclesiástico Capítulo 3 Com as palavras Do Papa Eu quero dizer Para você A gente começa a ser bom Dentro de casa Sabe É muito fácil Ser bom Com pessoas Que a gente se encontra Só de vez em quando Honra o seu pai Honra a sua mãe Cuida deles Então você vai começar A perceber Que o ser bom Já é um exercício Para se fazer no dia a dia Não em ocasiões especiais Apenas E tem uma música que Resume bem Sabe Tudo isso que eu disse Nessa reflexão Pessoas boas Pelas ruas da cidade Pessoas andam Não vai e vem Não venham cair da tarde Vão nos seus passos Como reféns De uma vida Sem saída Vida sem vida Mal ou bem Pelos bancos Desses parques Ninguém se toca Sem perceber Que onde o sol Se esconde O horizonte Tenta dizer Que há sempre Um novo dia A cada dia Em cada ser Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes Que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar desse além Do próprio gesto E descobrir Feliz Que o amor Esconde Outro universo Pelos becos Pelos bares Pelos lugares Que ninguém vê Há sempre Alguém Alguém Querendo Uma esperança Sobreviver Cada rosto Cada rosto É um espelho De um desejo De ser De ter Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Pra encontrar Pra encontrar Nas luzes Que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar as mãos E dar de se além Do próprio gesto Do próprio gesto Passe um anjo E por encanto Abra Suas asas Sobre os homens E dê vontade De se dar Aos outros Sem medida A qualidade De poder Viver Vida 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 Eu vou falar nesse momento com a Sandra que é aqui de Itaquera e eu quero assim pedir a bênção dela pra minha vida que ela me abençoe por isso que ela vai me dizer assim Dalsiris Deus te abençoe Sandra muito bom dia Bom dia Dalsiris Deus te abençoe Amém já estou aqui acolhendo a sua bênção Sandra eu quero rezar por você eu estou sabendo de uma tia sua que está precisando de oração e eu queria que agora você colocasse essa intenção pra que o Brasil todo possa se unir em oração me fala então é minha tia Floracy ela tem problemas respiratórios desde criança tá e ela sempre usou bombinha só que a bombinha agora não está resolvendo mais tá nós vamos pedir por ela me repete o nome da sua tia é Floracy Tibúrcio Ramos então nós vamos nesse momento nos unir em oração tem mais alguma coisa que está no seu coração que você gostaria de me contar então no meu pai apareceu um tumor aí está esperando os exames pelo posto né para poder fazer a biópsia então eu peço a Deus que não que essa biópsia não dê nada peço pela saúde da minha mãe também que tem muita dificuldade para andar tem problema na coluna e no joelho que é José essa e meu pai é João você eu já percebi que tem um coração grande que cabe todo mundo aí nesse coração bonito que você tem nós vamos rezar por você pela sua família todas as suas preocupações algumas angústias que estão nesse coração eu quero que nesse momento você se deixe conduzir mesmo pela graça pela bondade pela misericórdia de Deus e que você sinta como um bálsamo derramado no seu coração essa graça diga comigo assim eu ofereço eu ofereço ao coração de Deus ao coração de Deus as minhas batalhas as minhas batalhas a saúde dos meus pais a saúde dos meus pais a saúde da minha tia a saúde da minha tia eu creio eu creio para o Senhor nada é impossível para o Senhor nada é impossível ele vem em meu socorro ele vem em meu socorro ele vê as minhas necessidades ele vê as minhas necessidades ele cuida de mim ele cuida de mim e agora nós vamos pedir que a sua casa seja protegida de todos os males que a sua vida a sua família sejam protegidas de todos os males e nós vamos pedir pela intercessão de Padre Pio e eu quero que você reze comigo agora dizendo eu creio eu creio Senhor Senhor realiza a tua obra em mim realiza a tua obra e eu peço a Nossa Senhora e eu peço a Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe de Deus e Nossa que todos os nós da minha vida que todos os nós da minha vida sejam desfeitos sejam desfeitos Santo Padre Pio Santo Padre Pio Nossa Senhora desatadora dos nós Nossa Senhora desatadora dos nós anjos dos céus anjos dos céus venham todos venham todos em meu socorro em nosso socorro e em socorro de todo todo o Brasil e em socorro de todo o Brasil de forma especial de forma especial aqueles que mais precisam aqueles que mais precisam amém agora você vai você vai sentir uma paz muito grande porque tem tem um Brasil rezando por você aqui na Rede Vida a gente leva muito a sério quando alguém pede oração não tem dia que acaba o programa e eu não passe lá na capela agradecendo a Deus e ao mesmo tempo pedindo pelas pessoas que intercederam pelas pessoas que também pediram oração então nesse momento eu vou traçar o sinal da cruz e você vai traçar o sinal da cruz aí e nós juntos vamos pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sobre mim esteja sobre você esteja sobre a sua família esteja sobre todos aqueles que agora rezam conosco em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém sinta essa paz e se deixe guiar pela força que vem do Senhor coragem coragem força o Senhor te protege te ampara e o Senhor não vai deixar você desistir nem desanimar Ele é a sua força toma posse dessa palavra e sinta o carinho o carinho da mãe o carinho de Nossa Senhora amém 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 Sinto essa mão que comigo está, quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar, quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés, a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança... Você sabe, esse programa vai ajudando a gente a estar em sintonia com Deus. E esse programa também, eu quero sempre trazer alguma informação, formação. Aquele momento de você amadurecer na fé. Como é que você pode reconhecer um pecado? Essa é uma dúvida que alguém nos mandou e a gente vai ajudar agora. Vai lá, roda o vídeo. Como reconhecer um pecado? O pecado é algo ruim, que você faz, mesmo sabendo que não deve. Mas também é pecado deixar de praticar o bem, quando você sabe que é isso que deveria fazer. Nos afasta um dos outros e de nós mesmos. Alguns pecados chegam a nos afastar completamente de Deus. E o Papa Francisco diz assim, Todos nós somos mestres, somos doutores. E aí eu achei que ele ia falar um negócio assim para elevar o nosso ego. E aí ele diz, somos mestres, somos doutores em justificar a nós mesmos. Não foi minha culpa, as coisas não são assim. E o Papa diz, todos temos um álibi, explicativo para as nossas faltas, para os nossos pecados. E tantas vezes somos capazes de fazer aquela cara de, eu não sei, eu não fiz. Talvez seja outro, disse o Papa, fazer-se de inocente. E assim, não se segue adiante na vida cristã. Que hoje seja o dia também de tomarmos consciência das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Você aproveita esse fim de semana indo para a sua paróquia, a sua igreja. Tem igreja, por exemplo, que durante a missa, tem algum sacerdote atendendo as confissões. Aproveita, faz uma confissão. Abre o coração, sabe? Deixe-se guiar mesmo pela misericórdia, pelo amor, pela bondade do Senhor. Misericórdia, Senhor. Isso eu peço por mim. E misericórdia eu peço também por todos aqueles que estiveram comigo ao longo desses minutos de programa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Há uma canção, e antes da oração da noite, é só um refrão. Diz assim... Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me aconselhas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Você vai traçar o sinal da cruz e vai pedir proteção, que seja blindado de todos os males. Seu coração, sua vida, sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tô aqui pela Rede Vida, meia-noite e quarenta, no Conta Comigo. Durante a semana, às onze horas da manhã, às quatro e quinze da tarde, no programa Escolhas da Vida. E toda terça-feira, oito e meia da noite, eu conduzo o programa musical aqui pela Rede Vida, Viva a Vida. E esse programa tem reapresentação nos domingos, todo domingo, duas e meia da tarde. Eu queria muito que você fizesse companhia pra mim e eu quero fazer companhia pra você. Quer escrever pra mim? Escreva pra mim, eu recebo pessoalmente. daucides.gmail.com Simples assim, daucides.gmail.com Quer participar da plateia do Viva a Vida? Me escreva. Quer participar do programa Escolhas da Vida? Quer participar de alguma gravação do Conta Comigo? Tô aqui, daucides.gmail.com Manda um e-mail pra mim Deus abençoe Tchau, fica na paz Obrigado Tchau